Música Eu já falei aqui que a toda diretoria da federação de Fute 7 e o seu presidente está de parabéns Porque é um projeto muito arrojado, né? Você vê sem grandes patrocínios, sem nada, sem apoio governamental Ele consegue fazer com as equipes um grande campeonato Já fez um outro campeonato, um campeonato baiano, vai começar de novo a Copa Baiana E para não deixar o povo parado, criou aqui o Grand Prix de Fute 7 Então isso é muito importante porque você acaba revelando alguns jovens jogadores, né? Então eu parabenizo, gosto, apoio de verdade e eles estão de parabéns Eu não posso apoiar alguns jogadores, né? Porque eu já não estou com uma idade, uma juventude acumulada Já que a Fute 7 fizer aqui um campeonato de Master Logicamente eu estaria aqui apoiando nesse sentido Para dar com o meu talento, quem sabe, ensinar essa garotada realmente como é que ele dá um toque na bola Mas eu estou muito feliz com o que eles estão realizando Então o meu apoio é, basicamente, abrir as portas, né? Onde eu posso ajudar, ajudá-los, né? No sentido de continuar dando força para que isso não morra Certo E para que o seu está passando aqui hoje? Bom, eu sou a federação, entendeu? Eu sou a federação de Fute 7 Não, em cima do muro não, porque quem fica em cima do mundo pode tomar uma bala Mas, assim, eu sou a federação, né? Então, porque, assim, o apoio que consegue organizar esse negócio aqui Com as equipes, com as pessoas da comunidade, de vários bairros Sempre tem uma confusão Eu não posso escolher um time para torcer Eu tenho que escolher todos os times Então, não é papo de candidato, nem papo de vereador, nem papo de político Mas é papo de quem quer agregar Mas é papo de candidato, nem papo de candidato, nem papo de candidato